Olá! Continuamos aqui nessa posição, na posição de joelhos, aqui, como eu falei na nossa última conversa, com almofadinha aqui debaixo do joelho, para aqueles que sentirem qualquer desconforto no joelho. Vamos continuar esses exercícios aqui para tronco superior, que já vai pegar um pouquinho de abdômen, que vão ser muito importantes para a postura, e que vem com alguns sprints, que já envolvem força dos braços, coordenação, respiração e tudo que a gente já tem conversado. Então, agora nós vamos torcer a coluna, a última vez a gente torceu nesta direção, abrindo. Agora nós vamos torcer na condição contrária, ouvindo a nossa intenção vai mudar. Na verdade, a rotação vai ser a mesma, de um jeito de eu rodar outro, o movimento está envolvido, é a rotação da coluna. Mas aqui eu tinha a intenção de vir para cima, abrindo, e agora minha intenção vai ser de vir para baixo, fechando. Então, o que muda é a intenção do movimento, mas os objetivos, a rotação de toda a coluna, de todo o tronco, vai ser a mesma, com uma outra intenção. Então, já sabemos, apoio na cadeira, não pode deixar a coluna desalinhar, coluna retinha, lembra do pau de fassura, peso na cadeira, então, se tirar a cadeira eu vou cair, então a cadeira tem que estar firme, mas se eu não estou com as mãos só repousadas na cadeira, tem peso, tá certo? E agora eu vou fazer o movimento de tentar alcançar o chão pelo lado contrário. Então, eu vou pegar minha mão esquerda e vou vir aqui para o chão do meu lado direito, tá certo? Bom, vocês viram que eu tive que fazer um ajuste, para fazer isso eu acabei sem tanto um pouquinho, não tem problema, faz parte do exercício, tá certo? Esse exercício aqui, a respiração vai ser o contrário, porque a gente já entendeu que toda vez que eu fecho o tórax, eu solto o ar e toda vez que eu abro o tórax, eu puxo o ar. Então, aqui nós vamos começar inspirando e a hora que eu for lá para baixo eu vou soltar o ar. Vamos tentar? Coluna, barriga contraída, coluna retinha, braços bem apoiados aqui na cadeira, vamos começar. Puxa o ar e... 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 Muito bem, sem grandes dificuldades, vocês vão ver, vocês vão sentir uma facilidade um pouco maior em relação ao exercício anterior, porque no anterior temantava muita extensão esse dia, mas a extensão do tronco. Esse exige um movimento que é mais confortável, que é a flexão, aquela história de que para baixo todo santo ajuda. Então, esse exercício vocês vão ter um pouquinho menos essa sensação de esforço e extensão. Pescoço olhando para a mão, a gente já falou sobre isso no exercício anterior, e vocês vão sentir gostoso, é gostoso fazer essa rotação, é gostoso mexer toda essa região que a gente normalmente mobiliza muito pouco. Então, não deixe de experimentar, confie em mim, experimente que você vai sentir uma sensação de bem-estar, você vai conseguir desfrutar do benefício da mobilização de toda essa região. Tchau!